Sábado sete de dezembro, no Clube da Caixa, a melhor está de volta. Flashback, Holly Song, os melhores hits dos anos setenta. Oitenta. Noventa e dois mil. Os top DJs tocando só as melhores. E para completar a festa, DJ Gilberto é o bicho. Informações, nove 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 cinco dois dez quarenta e sete, nove oitenta e quatro vinte e um noventa e cinco oitenta. Ingressos antecipados, lojas, moda verão, Mexo Doce Shopping Popular, Clube da Caixa e Mercado JM. Flashback, Holly Song, sábado sete de dezembro no Clube da Caixa. Let's work. E vou. Let's work.